O tema de hoje do Círculo de Acolhimento Parental é como melhorar a comunicação com os filhos, comunicação não violenta e escutativa na parentalidade. Bem-vindos, eu sou Lélia do Centro de Formação e Gestão Judiciária. Essa ação vai ocorrer das 15 às 17 horas e depois do momento de palestra, como eu já citei, vamos ter espaço para perguntas às facilitadoras. Gostaria de combinar com vocês três pontos. Primeiro sobre o áudio, para deixar o seu áudio fechado enquanto as palestrantes estão falando. Depois sobre dúvidas, quem tiver alguma dúvida pode escrever no chat ou pode levantar a mão, que essa dúvida vai poder ser tirada em momento oportuno. Se a dúvida foi em relação a alguma questão técnica, como você for, pode falar com a gente através do chat. E também sobre a lista de presença. Não esqueçam de assinar a lista de presença. É muito importante para depois, para quem é do STJ, ter os registros e para quem não é do STJ, poder ter o certificado. No círculo de hoje, contaremos com a participação da doutora Juliana Felizola. Ela é mãe da Sara, de seis anos, pediatra há 12 e servidora do STJ também há seis anos. Doutora Juliana é educadora parental, certificada em disciplina positiva pela Ponte de Disciplina Association e em atuação consciente, com ênfase em apego seguro pela escola na educação positiva. E além das consultas de pediatria, ela realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. Também teremos hoje a psicóloga Rovina Carraca, que é graduada e mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília. Ela é analista judiciário da área apoio especializado em psicologia, lotada na sessão de assistência psicossocial daqui do STJ. Atua como facilitadora em ações educacionais na área de saúde mental deste tribunal e realiza pesquisas na área de saúde mental e psicologia clínica. E a doutora Vanessa Magda, o doutor pediatra aqui no STJ, irá moderar as questões levantadas. Agora eu gostaria de convidar a doutora Sandra Silvestre para dar início a esta roda que acontece. Com a palavra, doutora Sandra. Muito obrigada. Na verdade, a minha fala hoje é bem breve mesmo, só para agradecer, né? Mais uma vez agradecer primeiro as nossas palestrantes hoje, Juliana, Rovena. É uma alegria, Rovena, né? Tá recebendo agora você e daqui pra frente, pelo jeito, você vai cada vez mais estar conosco com essa parte da fala, né? Embora já estivesse antes em todos os círculos. Tô vendo ali a Juliana, né? Acompanhando os trabalhos também, que é uma grande alegria estar recebendo todas vocês. Agradecer de novo ao Cefor, né? Sem o qual a gente não teria a menor possibilidade de fazer esses trabalhos, mas principalmente agradecer, né? A participação. A gente está agora com 60 pessoas, né? No início do circo e a cada dia que a gente começa um novo circo, eu fico fortalecida, né? Sabendo que esta iniciativa, ela está indo adiante, ela está crescendo, graças à participação de todos, né? Eu também sou mãe de uma Maria, que na verdade agora não tá na primeira infância já há algum tempo, já tá na primeira adolescência, se isso é possível, mas tenho recebido muito no circo e todo conhecimento aqui compartilhado me ajuda também como pessoa, né? E como mãe em especial, pra que eu possa seguir nessa tarefa árdua que a todos nós compete. Então eu queria uma vez mais dizer pra vocês que é uma alegria, tanto como pessoa, como na condição de coordenadora do Humaniza, está com vocês. Essa é mais uma iniciativa que vem se robustecendo com o tempo e que vai chegar ao fim da administração do ministro Humberto e me trará muita alegria e segurança saber que isso veio pra ficar e que vocês estão construindo, né? Esse projeto. Muito obrigada a todos que aqui estão e que tornam o possível essa realização. Eu desejo um ótimo evento, em especial, né? Pra Vanessa, Juliana e Rubem e também desejo que vocês possam participar tirando dúvidas, trazendo as experiências, porque isso nos enriquece bastante. Boa tarde, é com muita alegria que a gente vai iniciar mais um círculo de acolhimento parental, um projeto criado com muito carinho pra ajudar pais, mães, quem cuida de criança ou quem quer ser pai, mãe no futuro, quem quer se conhecer melhor. Enfim, eu acho que não é só quem tem esse papel na vida de uma criança que se beneficia desses círculos, né? Eu acho que pode ser pra qualquer pessoa, até porque eu acho que as crianças, é difícil ter uma pessoa que não tenha pelo menos algum tipo de contato com criança, né? A palestra de hoje é sobre como melhorar a comunicação com os filhos. A gente vai falar um pouco sobre comunicação não violenta e escutativa no contexto da parentalidade. Agora eu vou passar alguns desafios da comunicação entre pais, filhos, que eu escuto muito em consultas de consultório ou em reuniões de família, reuniões de amigos, essas frases. Ela não me escuta, eu preciso falar mil vezes. Só me obedece quando eu grito. Ah não, ele faz as coisas pra me provocar, eu tenho certeza. Ah, mas ela é muito nervosa, irritada, explosiva, agressiva. Ah, eu já tentei esse negócio aí de educação positiva, mas ó, sempre preciso usar punição ou recompensa pra ele fazer o que eu quero, pra ela fazer o que eu quero, porque senão não dá certo. E aí eu vou deixar essa pergunta pra vocês. Será que o problema é realmente as crianças? Tá realmente nas crianças? Marshall Rosenberg é um psicólogo americano, que é o criador da comunicação não violenta. Ele fez uma pesquisa, depois de realizar vários workshops pra pais, pra mães, ele pegava esses grupos, dividia em dois. Em um grupo ele colocava uma situação, nos dois grupos ele colocava a mesma situação de conflito. Só que em um grupo o conflito era da pessoa com o vizinho, no outro grupo o conflito era da pessoa com o seu próprio filho. E aí ele se surpreendeu, porque todas as vezes que ele fazia esse teste, o grupo é que trabalhava com a situação do filho era considerado menos respeitoso e menos compassivo do que o era o grupo onde o conflito era com o vizinho. Então, o Marshall traz essa frase pra gente que eu acho que a gente tem que levar pra nossa vida. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E eu gosto de fazer um paralelo com o que a Jane Nelson fala, né? A Jane Nelson é a mãe da disciplina positiva. Ela fala que por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade não atendida. Marshall diz a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele fala que por trás de toda comunicação violenta existe uma necessidade não atendida. E isso é muito real. Ninguém é agressivo, é violento do nada. Sempre tem um motivo por trás, tanto para os pais quanto para as crianças. E eu usei a imagem desse animal, que é o chacal. O chacal, ele é da mesma família dos lobos, dos roiotes. Ele, o Marshall, diferencia, né? Dois tipos de linguagem. A linguagem do chacal é uma delas. A linguagem do chacal é a linguagem que julga, que critica, que compara, que grita, que é agressiva, utiliza chantagem, punição, castigo. Essa é a linguagem que a maioria de nós está acostumada, que a maioria de nós viveu e muitas vezes é o nosso piloto automático. E vamos falar sobre necessidades, né? Porque Marshall fala, né? Marshall, Jane Nelson, que é sempre uma necessidade que não está atendida quando a gente age, reage de forma agressiva. Quais são as necessidades humanas, né? Essas necessidades eu tirei do próprio livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Mas se você jogar no Google necessidades humanas, vai ser algo muito parecido com isso aí. Autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, comunhão espiritual, necessidades biológicas, físicas. e uma necessidade importantíssima e fundamental é a necessidade de autonomia. Marshall diz que um dos resultados mais tristes de obrigar os filhos a fazerem o que a gente quer é que mais cedo ou mais tarde eles vão passar a ouvir exigência em tudo que a gente fala. E quando uma pessoa ouve uma exigência, é muito difícil para ela se conectar com o valor do que está sendo pedido. Então, isso é uma ameaça à autonomia da pessoa. Toda vez que ela se sente forçada, toda vez que ela se sente obrigada. E as pessoas, e eu não estou falando só de crianças, vamos tirar para nós, elas querem ser capazes de fazer de fazer as suas próprias escolhas, de fazer as coisas no momento que querem. E isso não é incomum, isso é necessidade humana. Então, a comunicação não violenta, ela é um modelo de comunicação baseada na empatia e compaixão. Marshall também utiliza a girafa, que é o outro pó. A girafa é a comunicação não violenta. Ele utilizou a girafa para descrever a comunicação não violenta, porque a girafa é o animal que tem o maior coração entre os mamíferos terrestres. E também porque tem o pescoço longo, que permite uma visão mais ampliada das situações. E por que que ele usou esse termo não violento, no lugar de usar a comunicação amorosa? Porque ele fala isso muito claro, que a gente pode usar uma linguagem amorosa e ainda assim ser violento na nossa comunicação. Por exemplo, se a gente fala para uma criança, né? Vou colocar aqui criança, que é mais de pouco. Não, não precisa chorar, a mamãe está aqui, não precisa ter medo, está tudo bem. Ai, mas não precisa ficar com raiva assim. Toda vez que a gente invalida um sentimento de que uma criança está, de fato, sentindo, e eu falei muito sobre isso na última palestra de autoestima, a gente está sendo violento, mas a gente pode estar sendo violento de uma forma amorosa. Por isso que ele usa o termo não violento. A comunicação não violenta, ela inspira conexões sinceras entre as pessoas, uma comunicação onde todas as necessidades são atendidas, ou pelo menos quando não dá para ser atendidas, que são vistas, e mostram um modo de expressar o que está vivo dentro de nós. Qualquer coisa que outras pessoas ouçam, que soe como uma análise ou uma crítica, nos impede de estabelecer uma conexão sincera com aquela pessoa, e isso impede que a gente contribua para o bem-estar do outro. E por que a nossa comunicação com as crianças é tão violenta? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vocês já repararam a quantidade de ordens que a gente dá para os nossos filhos? Arruma um quarto, escova os dentes, faz o dever de casa, não pula no sofá, desce daí agora, para de enriquecar com seu irmão, já para o banho, coloca o pijama, tira o dedo do nariz, tira o cabelo do olho. Então, geralmente, a nossa comunicação é ordem, são ordens. Então, outra, vocês já repararam como é fácil a gente falar alguma crítica na comunicação com os filhos? Nossa, mas você está demorando demais, não terminou até agora, que lerdeza. Nossa, mas você está chato hoje, hein? Meu Deus do céu, como você está irritante. Nossa, mas está impossível de conversar com você hoje. Já repararam quantas vezes a gente tenta levar a criança para o lugar de culpa quando a gente tenta ensinar alguma coisa? Isso é muito comum. É como se o fato das crianças serem crianças tirassem delas a humanidade. E aí, a gente não olha elas com igual valor, igual dignidade e igual respeito. No livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall, ele fala que só o fato da gente rotular a criança de criança já é o suficiente para tratar com menos respeito. E isso eu tenho dito em quase todas as palestras. Vem muito da forma de como a gente foi criado, da educação tradicional que vê a criança como alguém inferior, que precisa ser ensinado, controlado, domado. Porque se não for assim, eles vão controlar você, não é mesmo? Então, é o que as pessoas dizem, né? Só que com esse tipo de comunicação, do tipo, eu mando, você obedece, é como se a gente estivesse dando um tiro no pé. Porque esse tipo de comunicação não traz o que a gente gostaria que trouxesse. Traz resistência. E a comunicação não violenta mostra isso de uma forma bem fácil de entender. Por que a gente trata até o nosso vizinho melhor do que a gente trata nosso próprio filho, né? Eu acho que dá para entender um pouco. E nesse livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, o Marshall coloca que existem limitações para a coerção e a punição. A grande maioria, estudos americanos mostram que a grande maioria das pessoas acredita que punições são válidas na educação do filho. Tem estudos que mostram que 80% dos americanos, nesse estudo específico, acreditava que punições físicas, eu estou falando de punições físicas, são válidas para educar filhos. E aí, se você, o seu modo de agir é esse, e o meu lugar aqui não é de criticar, mas só trazer uma reflexão, quando a gente está nesse modo automático de punição e de coerção, vamos tentar sempre fazer duas perguntas para nós mesmos. O que queremos que a criança faça de um jeito diferente? Toda vez que a gente obriga a criança a fazer algo, a gente está ameaçando a autonomia dela. E como eu disse, a autonomia é uma necessidade importantíssima. A necessidade de proteger a sua autonomia é tão forte, né? Para uma criança, para uma pessoa, que se essa autonomia está colocada em jogo, ela vai resistir. E eu diria que essa resistência não só é natural, como saudável. Por quê? Faz parte da humanidade de qualquer pessoa. Então, imagina uma criança que está acostumada a sofrer punição, castigo, às vezes até punição física, e ainda assim ela continua resistindo. Não é porque é algo que vale a pena lutar? Então, qual essa primeira pergunta? O que queremos que a criança faça de um jeito diferente? A gente pode ter uma falsa impressão de que punição funciona. Por quê? Se eu puno e ele faz diferente, ok, deu certo. Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Quais queremos que sejam as razões para ela agir como gostaríamos que agisse? Aí, com essa pergunta, é muito difícil a gente achar que a punição é algo válido. porque se a razão não é, por exemplo, se a nossa razão é eu quero que ele sinta medo de mim, aí tudo bem, mas eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer isso de verdade, né? Então, a punição e o castigo, ela impede que os filhos façam as coisas pelo fato de saberem que eles estão fazendo a coisa certa, pelo fato deles saberem que eles precisam ajudar, pelo fato deles saberem que eles têm alguma responsabilidade. Não, eles vão fazer porque eles sentem medo de serem punidos. E aí, outro problema da punição é que se eu faço uma coisa que não foi legal, meu pai me pune por isso, ou minha mãe, e aí eu vou cumprir aquele castigo, eu já paguei a minha pena. Não ensina a fazer diferente. Não ensina por que que precisa fazer diferente. E existe o outro lado, né? Geralmente, quem usa de punição e castigo usa recompensa também, de alguma forma. E as recompensas são igualmente danosas. porque tanto punições quanto recompensas são reflexos do uso do poder sobre outra pessoa. Porque o detentor do poder sou eu. Eu estou nessa posição aqui, você está aí. E eu vou decidir se você é merecedor ou não dessa recompensa. Então, o adulto lá no pedestal, a criança lá embaixo. E a criança, ela aprende que só vale a pena colaborar se ela ganhar uma coisa em troca. imagina só, ela não vai entender o real motivo da cooperação. Eu ouvi esses dias uma história numa reunião de família, que eu acho que vale a pena compartilhar. Uma criança de quatro anos começou na escolinha pela primeira vez. E aí, todos os dias, ele chegava da escola com alguma coisa. No primeiro dia, foi um pirulito. No segundo dia, foi uma balinha. No terceiro dia, foi um chocolate. E a mãe perguntou, e ele disse, ah, não, é porque a professora falou que se as crianças se comportarem bem, elas iam ganhar uma coisa no fim da aula. E aí, eu pensei, aí eu ouvi o pai falando, sabe? Ah, eu achei legal, porque a criança tem motivação para ir para a escola. E eu pensei comigo, mas será que a motivação de ir para a escola não deveria ser gostar da escola, gostar de aprender e não ganhar uma coisa quando vai para a escola? Porque, imagina só, essa professora não vai dar conta de 200 dias, sei lá, 300 dias no ano dar alguma coisa para essas crianças, certo? Uma hora ela vai parar de dar. E quando ela parar de dar? Será que essas crianças que estavam se comportando bem para receber algo em troca não podem começar a se comportar mal para ver se, ah, já que eu não vou ganhar nada mesmo, né? Ou então, será que não pode acontecer de simplesmente elas não quererem mais ir para a escola, já que elas não vão ganhar mais nada? Então, você vê, pode acontecer, inclusive, de elas, sei lá, elas acharem que elas, o motivo de ir para a escola é ganhar coisa. Então, assim, não enxerga esse tipo de coisa, né? A gente recompensar crianças, não enxerga crianças como seres humanos. É como se fosse um adestramento. Vocês já pararam para pensar? Então, a comunicação não violenta tem dois eixos, né? A empatia e a autenticidade. Eu vou falar aqui só sobre empatia. E o que é empatia? Será que a empatia é se colocar no lugar do outro? Então, eu vou dizer para vocês que não. E por quê? Por que que não é? Porque cada um tem a sua história, cada um tem seus traumas, suas feridas, seus gatilhos emocionais. Então, eu aprendi esse exemplo com a Carolina Nanon. É uma pessoa especialista em CNV, que dá cursos, faz palestras, tem vários vídeos dela no YouTube. E ela falou assim, se o seu sapato está apertado e machucando, e aí eu vou lá e calço o seu sapato, pode ser que no meu pé o seu sapato fique bom. Entendeu? Então, não é só se colocar no lugar do outro. Mas, por outro lado, se eu entender o que aquela pessoa está sentindo, aí sim eu consigo ter empatia de verdade pelaquela pessoa. Vou dar outro exemplo pessoal. Eu estava viajando para Caldas Novas, com o meu marido e a minha filha, tudo tranquilo, de repente passou um caminhão e uma pedrinha atingiu o vidro do carro. E na hora o vidro do carro trincou. E aí meu marido ficou muito chateado. Ele falou, meu Deus, eu não acredito, eu acabei de comprar esse carro, estava novinho. Ah, não, vou ter que comprar outro vidro. Um vidro desse é caro pra caramba. E continuou. E aí eu pensando assim, ai, que besteira, só um carro. Ainda bem que não foi nada grave com a gente, podia ter estourado o vidro, né? Aquela linguagem chacal na nossa cabeça. E aí eu pensei, não, calma, deixa eu tentar ter empatia aqui. Imagina, sei lá, se tivesse caído o meu celular no chão, trincada a tela do celular. Nossa, eu acho que ia ficar muito chateada. E aí eu falei pra ele, nossa, eu não sei nem o que dizer, mas deve estar muito difícil pra você, porque eu sei que carro é algo muito importante pra você. Não falei mais nada. Não sei se ajudei ou não, ele ia se sentir melhor, mas pelo menos eu não piorei o que ele estava sentindo, que às vezes a gente faz. Então existem alguns obstáculos pra empatia. Que é, um, aconselhar, e isso mãe, pai adora fazer. Professor, né? E eu não tô falando que a gente nunca deve aconselhar. Eu tô falando que não deve ser a primeira coisa. Porque, olha só, vou dar outro exemplo da minha filha, né? Minha filha tem seis anos, pra quem não sabe, eu gosto de usar exemplos dela, porque ela é a minha grande professora de vida. Ela chegou da escolinha e falou, mamãe, sabia que lá na minha escolinha, uma amiguinha pegou minha cola sem pedir, quando eu fui no banheiro, e aí quando eu voltei, eu fui pegar a cola e ela falou que não, que ela não tinha terminado. Aí eu, né, pensando assim, ah, filha, meu bode automático, chacal. Ah, filha, será que ela não sabia que a cola era sua? Às vezes ela não sabia que a cola era sua, ela devia achar que a cola era da escola, porque geralmente as pessoas não levam cola, eles nem pedem pra levar cola. Com certeza ela achou que a cola era da escola. E aí, crente que tinha super ajudado, né? No dia seguinte, ela me contou exatamente a mesma história de novo. Aí eu pensei, ué, eu acho que isso já tava resolvido. Aí que eu me dei conta, nossa, eu não fiz nada, eu não conectei com ela, eu protegi a amiga, eu protegi a escola, e eu não conectei com o que ela tava sentindo. E aí eu falei, filha, nossa, que ruim que deve ter sido, ela pegou sua cola, né? Nossa, eu imagino que deve ter sido muito difícil, você achou que não foi justo o que ela fez? É, e aí ela ainda falou assim, ei, quando eu fui pegar a cola, ela falou assim, ei, eu tô usando a cola. Aí eu falei, nossa, que ruim, filha. O que você acha que da próxima vez dá pra fazer? Achando que ela não ia falar nada. Aí ela falou, ah, eu posso colocar um adesivo bem grande, assim, com o meu nome, né? Que aí eu acho que ela pode saber que a cola é minha. Eu é, eu acho que dá pra fazer isso, sim. E pronto. Você vê que às vezes o nosso automático não é um automático que tá ajudando, né? Outra coisa que a gente adora fazer é interrogar. Aí chega o filho e fala, mãe, eu não aguento mais a aula de matemática, tá um saco. Aí você chega, mas quem é a professora? O que que ela fala que você não gosta? Mas com o que que ela ensina? Qual é o método dela? E o que que é exatamente que você não gosta? É da matemática ou é da professora? E aí começa. Não, não ajuda, não conecta. Aí, outra coisa, encerrar o assunto. Isso eu vejo muito com criança. A criança quebrou o brinquedo, sei lá, e começou a chorar, porque o brinquedo quebrou, e era um brinquedo que ela gostava muito. Aí pega o pai, pega a mãe, não, vem cá, olha o cachorrinho! Aí leva na janela, olha o cachorrinho, olha, gatinho! Tirar o assunto, encerrar o assunto. Sendo que ela tá sofrendo, às vezes ela precisa só de um abraço, às vezes ela precisa só de uma, nossa, que ruim, filha, você gostava desse brinquedo, né? E aí a gente, aí corrigir, né? Por exemplo, chega uma criança e fala, pai, todas as vezes que eu te chamo pra brincar, você não tá muito ocupado e não brinca comigo. Aí chega o pai e fala, que mentira, a gente brincou sábado, a gente jogou bola lá no campinho, eu leio história pra você à noite, e a gente jogou videogame lá na casa da vovó. E aí corrige. Essa é triste, porque eu acho que todo mundo faz isso. Competir pelo sentimento. Minha filha, vou dar outra história da minha filha, esses dias tava na escolinha, ela estuda pros priminhos, ia os três voltar junto, e aí o priminho entrou no carro, quando ela ia entrar, o priminho fechou a porta no dedo dela, prendeu os dedinhos. Eu abri, ela chorou, 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 aquela coisa. E aí depois que passou o tempo, ela acalmou e tudo, aí começou as pessoas, né, que estavam perto. Ah, teve uma vez que eu tava em casa e caiu um móvel em cima do meu pé, descer por um pedaço do meu dedão do pé, você acredita, eu tive que ir pro hospital levar a ponto. Nossa, pelo menos você não teve que ir pro hospital, ia ser muito pior. Aí chega a outra, nossa, eu tava andando na floresta, chutei uma pedra, e aí a minha unha arrancou, você acredita que a minha unha arrancou? Nossa, foi horrível. Aí compete, sempre que a criança tá sentindo aquilo, ela tem direito de sentir dor, ela tem direito de ficar chateada, porque ela me machucou, né? Aí, pena, demonstrar pena, né? Por exemplo, o Vinícius, mãe, Vinícius me bateu na escola. Aí você, nossa, tadinho, meu Deus, não acredito que aconteceu isso, isso não pode acontecer. Eu vou lá na escola conversar com a professora, eu vou ligar pra mãe do Vinícius, pra ela conversar com ele, não pode fazer isso, e aí começa e entra naquele negócio, e aí quer tomar as dores, e em que momento a gente tá olhando pra criança, a gente tá mostrando empatia pela criança e a gente tá se conectando com ela? E outra coisa, eu ia passar aqui os quatro passos da CNV, mas eu acho que muito mais importante pra quem é pai, pra quem é mãe, pra quem cuida de criança, é entender a empatia e a responsabilidade pelo sentimento. Porque os quatro passos da CNV, que é observação, sentimento, necessidade e pedido, muitas vezes, pra usar com uma criança, vira um discurso. E a criança, dependendo da idade, quando você tá aí no segundo passo, ela já tá pensando em outra coisa. Então, quanto a gente tá falando de comunicação com criança, menos é mais. Não adianta ficar dando sermão, não adianta dar muitas instruções, a gente tem que ser objetivo. Então, eu acho que essa dica que o Márcio traz, que a gente tem que tomar responsabilidade pelo que a gente sente, é maravilhoso, é capaz de abrir, assim, uma porta, quando você começa a entender isso. eu gosto muito de uma frase que a Flávia Pereira, o Instagram dela faz, ajudam pais na prática, faz, ajudam pais, é uma das professoras do curso da educação positiva que a gente fez, ela fala assim, se doeu, toma que é teu. Então, é muito legal isso, porque, assim, se você tá com raiva, a raiva é sua, se você tá triste, a tristeza é sua, né? Se você tá com medo, o medo é seu. Então, às vezes, a gente tá naquela de, você me deixou com raiva, você me deixou preocupada, porque eu tô com raiva, porque você deixou os brinquedos na sala, eu tô triste com você, porque você não fez o que eu pedi, e é você, 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 você. Só que a gente tem que entender uma coisa, todos nós temos gatilhos emocionais, e um comportamento de uma criança, pra uma pessoa, pode não ser nada de mais, enquanto pra outra é o fim, tira do sério. Então, o Marshall diz que o que os outros fazem, pode ser o estímulo pelo que a gente sente, nunca a causa. Então, se uma pessoa falou, ou fez você se sentir de alguma forma, não foi ela que fez isso, foi alguma ferida sua que foi butucada, foi alguma necessidade sua que não foi atendida. Então, por exemplo, você quer que a criança guarde os brinquedos que estão disparados pela casa, aí você chega pra ela, mal de chacal, né? Nossa, já tem duas horas que eu falei pra você guardar esses brinquedos. Ah, desse jeito, você não quer ir mais brincar com seus amigos, né? Eu acho que você não vai mais brincar com os amigos, você não fez o que eu te pedi. Aí, a gente pode tentar traduzir pra linguagem de girafa, e falar assim, eu estou vendo os brinquedos espalhados pelo chão. Observação. Quando a casa tá bagunçada, eu fico irritada, seu sentimento. porque organização é uma coisa importante pra mim, necessidade. Você acha que dá pra guardar os brinquedos agora? Pedido. E a gente tem que entender, e a CNV traz isso de modo muito lindo pra gente, que quando a gente pede algo pra outra pessoa, a gente tem que entender que a gente não tá dando uma ordem. Então, a pessoa pode dizer não. e você tem que estar preparado pra ouvir esse não. E outra frase do Márcio que é sensacional é, toda vez que uma pessoa diz não pra você, é porque ela está dizendo sim pra alguma necessidade dela. Quando eu ouvi essa frase, eu acho que fez minha cabeça. Porque é totalmente real. Então, se a criança tá dizendo não pra você, provavelmente o que ela tá fazendo é muito importante. E vamos pensar, por exemplo, tá brincando. Brincar é uma necessidade real de uma criança. Organização, não. Então, às vezes é mais importante pra ela brincar isso. E ela tá certa. Ah, mas aí ela não vai aprender nada, ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ajudar, entender que precisa ajudar nas coisas da casa. e eu te digo, ameaça, provocar medo, culpa, punição, é muito pior pra uma criança do que se você for lá e fazer, você for lá e guardar as coisas. Uma hora, ela vai aprender que ela precisa ter responsabilidade, que ela precisa ajudar nas coisas da casa, mas se ela for tratada com essa linguagem do coração, há chance de você conseguir que ela colabore e ela vai colaborar sem nada em troca, sem precisar de nada, pelo simples fato de que é bom. Aí sim, a gente consegue ter uma relação de qualidade. E do mesmo jeito, na aula de disciplina positiva que eu falei que o principal é a conexão, quando a gente está falando de CNV, o principal é a conexão também, porque a CNV é muito mais do que quatro passos. A gente tem que entender também outra coisa, que a gente precisa praticar a CNV não só com os outros, não só com as crianças, mas com nós mesmos. A CNV, a comunicação não violenta, começa com a comunicação conosco, porque não adianta. Se você comunicar não violento com os outros e continuar sendo autocrítico, agressivo, não perdoar seus próprios erros, não entender que você não é perfeito, entendeu? Então, eu vou passar aqui, já vou passar a palavra para a Rovena, eu vou passar esse videozinho aqui, que é muito curto, eu vou só abastar a musiquinha, que eu acho que para quem é pai, é mãe, dá um quentinho no coração. Eu nunca me sinto mais doido, e quando você me levou de mim, quando você entende a alegria que eu sinto, caro para você, e você sabe que o meu ato não é feito, the love I feel for you. To receive with grace may be the greatest giving, there's no way that I can separate the two. When you give to me, I give you my receiving And when you take from me, I feel so given to Esse é o Márcio Rosenberg Agora eu vou passar a palavra pra Robena, né? Pra ela ensinar a gente agora como escutar Né, Robena? Eu vou descompartilhar aqui Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos e todas É um prazer estar aqui com vocês hoje Pra gente começar essa reflexão um pouquinho sobre escutativa Que é até um pouco do caminhado que a Juliana já trouxe pra gente Tá muito deligado, né? A comunicação não violenta com a escutativa Eu queria ver um pouquinho da participação de vocês Eu vou pedir pra Lélia colocar aqui no chat Um link onde eu pergunto pra vocês o que é escutativa Né, e eu vou colocar aqui espelhado pra gente dar uma olhadinha Fiquem tranquilos porque as respostas são anônimas Então eu vou pedir pra vocês colocarem palavras O que vocês acham que é escutativa, né? O que traz a lembrança, a memória de vocês Se vocês já tiveram contato com esse processo de escutativa ou não O que é esse significado pra vocês E aí a gente vai começar então a refletir sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui Aí a Lélia já colocou aqui o link Eu queria que vocês colocassem lá as respostas O que vocês acham Fiquem tranquilos que é anônimo Podem colocar quantas respostas vocês quiserem Legal O interessante desse compartilhamento, né? De ideias É que as palavras que mais são colocadas Elas ficam em maior destaque, né? Então vocês colocam ali acolhimento Empatia Atenção Escutar com interesse Demonstrar interesse Prestar atenção É cuidado É observação Tem muitas palavras bem parecidas, né? Só escrito de uma forma diferente Mas sem julgamentos Olho no olho Não ter pressa Observar Sensibilidade Escutativa É escutativa Não tem esse Disponibilidade Sem dar opinião Sem julgar Legal Deixa eu passar aqui agora pra apresentação Bom Então Diferente De se comunicar Normalmente De se comunicar De uma forma violenta O que a gente Aprendeu aí um pouquinho Com a Juliana agora Que ela colocou Da comunicação não violenta A escutativa É como se fosse um braço Da comunicação não violenta E pra gente E pra gente se comportar Se conversar com os nossos filhos Com os nossos colegas Com os nossos familiares De forma atenta De forma a acolher De forma a observar De forma a prestar atenção E todas aquelas outras palavras Que vocês colocaram aqui pra nós É não só a gente Por exemplo Como essa figura de cima É abaixar a altura da criança Mas da mesma forma Eu tô sendo violento Colocando o dedo Sendo autoritário Enfim Impondo o meu desejo O meu controle Sobre a criança Né E escutativa também Não é a gente Só solucionar Problemas dos outros Então Não é a gente Ficar procurando Achar soluções Pra aquele problema Né Escutativa então É a gente poder acolher É um ato de conexão É um ato de respeito Né Então gradativamente A gente chega mais ou menos A uma imagem Do que pode representar Aqui com o pai E essa filha sentados O que poderia então Ser uma escutativa Né Se a gente pudesse Colocar na minha imagem Então não é a gente Sobrepor Um ao outro Não é a gente tentar Simplesmente resolver Aquele problema Né Assim como a Juliana Colocou aqui Só cessar o problema E não deixar Permitir que a criança Ou aquela pessoa Possa falar Sobre o que ela tá sentindo E às vezes A gente não vai ter Uma resposta A gente não existe Às vezes Uma melhor resposta Às vezes Ouvir É a melhor resposta Né Aquela vida Que uma pessoa Ela só quer Falar E eu coloco aqui Também para as nossas Situações Os nossos meios Que a gente convive Para a gente poder Refletir um pouco Como é que a gente Vai levar isso Para a nossa criança A gente precisa Nos colocarmos aqui Um pouquinho No nosso papel de adulto Para entender Como é que a gente Colocar aqui No trabalho No trabalho No trabalho com os amigos Além de ouvir Escutar Que é contado No reloginho E o tempo E o tempo da criança Que na verdade É o tempo da infância Ela não tem um reloginho Para dizer que Ah, meu horário de brincar É meia hora E eu tenho que aproveitar O máximo aqui Porque depois acaba O tempo da criança Ele é durante a infância Então a gente poder Dar esse olhar De cuidado A gente também vai permitir Com que essa criança Passe aproveitar Esse momento E essas fantasias Que ocorrem Nessas fases Então a escutativa Ela é um aprendizado Para todos os nossos ambientes Então para a gente Poder colocar em prática Ela dentro da nossa casa A gente talvez Precise pensar Em colocá-la em prática Em outros ambientes também Na faculdade No trabalho Na família Com outros adultos E também é aprender A gente aprende Com os exemplos Então as crianças Vão aprender com os exemplos A partir do momento Em que elas observam Que os adultos Também fazem isso Entre eles E é importante Como eu coloquei aqui Observar a dinâmica Da casa Por isso que eu não gosto Exatamente de trazer dicas Para o passo a passo Que vocês vão fazer Mas exatamente Levar todos vocês A uma reflexão De como isso Pode se encaixar Dentro da relação De vocês Dentro das relações Familiares E tantas outras Que coexistem Ao mesmo tempo Bom Então a escutativa Ela é um ato Mesmo É um exercício De conexão É um exercício De respeito Então No mundo infantil A gente poder olhar O mundo A partir dos olhos Das crianças De suas descobertas Perspectivas E sentimentos É uma tarefa Super desafiadora Porque como eu coloquei Às vezes a gente está Com o tempinho do relógio O tempo do adulto E não o tempo da infância Que é curtir a vida Curtir aquele momento Mas é necessário Esse propósito De a gente poder Se doar um pouco Aquele momento Para a gente poder Educar uma criança E poder escutá-la Nesse processo Dar sentido Ao aprendizado dela Então a introdução Da escutativa Ela pode justamente Ajudar na construção De uma rotina saudável Envolvendo comunicação Respeito E diálogo A partir do momento Que eu aprendo isso Desde pequena Vamos supor Eu vou levar isso Para a minha vida E não vai ser difícil Eu colocar isso Introduzir isso Nas minhas outras relações É interessante A gente colocar O papel de todos Os cuidadores Que estão com as crianças Não raramente Também É muito colocado Para o papel da mãe A responsabilidade De ter essa escutativa Ou de se propor A fazer uma diferença Na educação da criança E eu queria levar Essa reflexão aqui Também Porque eu vejo Alguns pais Provavelmente presentes Ou até mesmo Talvez outros cuidadores Que não é pai Nem mãe É tio É tia É amigo É amiga Que conhece E a gente levar Que esse é um papel De todos os cuidadores E a gente conta Com uma rede de apoio Para a gente educar Uma criança A gente não educa E não cria Uma criança sozinha A gente precisa Realmente de uma aldeia Para a gente poder Criar uma criança Então esse não é Um papel de uma única pessoa Mas é um papel De todos os cuidadores Por isso é que Quando eu coloco Que a criança aprende Com exemplos Ela observa Como o adulto Está se comunicando Com a mãe Com o pai O pai com a mãe Com a avó Com a avó Então é muito importante A gente observar isso também Então escutar É dar significado A um conjunto de emoções A gente pode dar Um significado Ao que a criança Está dizendo E daqui a pouquinho Eu vou mostrar para vocês As fases Do desenvolvimento Que provavelmente Muitas pessoas aqui Já viram Mas como em cada fase Do desenvolvimento A gente pode dar Um conjunto de significado De emoções Diferenciado De acordo com o que A criança pode dar De acordo com o seu desenvolvimento De acordo com a sua idade É diferente de ouvir Então que é sensorial Como eu coloquei para vocês Escutar Está para além Do que está passando A minha volta Eu estou tendo Um olhar atento Estou tendo Um olhar acolhedor Então não Não duvido Que talvez Aqui tenha Alguns adultos Aqui na sala Que estão fazendo Mais de uma coisa Ao mesmo tempo Estou vendo Essa palestra Que para me ajudar Em casa Com os meus filhos Com as minhas filhas Com os meus sobrinhos Com o filho Dos meus amigos Mas tenho que terminar Aqui um relatório Tenho que terminar Um processo Então o ouvido Está aqui O outro Está na palestra Então isso você está ouvindo Você não está escutando Então eu entendo Que existe aí Uma rotina Ser feita E às vezes você está Encaixando nessa palestra Mas é interessante Você poder dar tempo Para você poder também escutar Bom E às vezes nós achamos Que já conhecemos tudo De nossos filhos Ou uma pessoa próxima Contudo a gente pode Ser surpreendido A cada experiência Que nos permite escutá-las A escuta infantil Ela trabalha O protagonismo Da criança Colocando esses sujeitos Únicos Como sujeitos únicos E não como uma extensão De alguém Então a gente dá Protagonismo Para essa criança A gente fornece Possibilidade Das crianças Construírem Suas próprias histórias Narradas exclusivamente Por elas A gente sabe Que tem um período Da infância Que eu vou mostrar Para vocês Que a criança vive muito No mundo da fantasia Do criar Do fazer histórias Então a gente pode Ser surpreendido Com várias Frases engraçadas Então as pérolas Mesmo que a gente guarda Da nossa infância Quando os nossos pais Nos contam Ou dos nossos próprios filhos Enfim Ou sobrinhos Ou crianças Que a gente tem em volta E a gente tende também A não escutar Esse processo A gente tende A não escutar A nós mesmos Esse processo A doutora Juliana Trouxe aí alguns sentimentos Que ela coloca Que a gente sente E a gente tende A não escutá-los A gente não tende A não dar Ouvidos Para nós mesmos Quando a gente está Com raiva Quando a gente chega Cansado do trabalho Enfim Quando a gente está Desgastado E a gente tende A também não compartilhar Isso com as nossas crianças Então a gente Às vezes quer muito Que a criança Compartilhe dela A convivência dela Mas a gente não tem Essa troca Então um convite Para a gente também Poder trazer a explotativa Como um processo Trivial No nosso dia a dia É a gente poder Se colocar Para as nossas crianças Também A gente poder contar Um pouco do nosso dia Para os nossos filhos Porque às vezes O que a gente quer Quando a gente fala Poxa, mas o meu filho Não conversa comigo Então como é que Eu vou ter a explotativa O meu filho Não traz nada Quando eu pergunto Como é que foi a escola Ele só responde Ah, legal Ah, tudo bem Mas a gente não entra No mundo da criança E nem permite Que a criança Entra no nosso mundo No nosso mundo Do adulto No mundo do reloginho Girando Então é interessante A gente poder colocar De acordo com o que a gente Acredita que a criança Possa entender Ou que o nosso dia Foi cansativo Por isso que a mamãe A papai A gente e a vovó Não estão escutando também Mas enfim Vamos brincar Vamos fazer uma outra coisa Vamos tentar Enfim É interessante a gente Poder dar ouvido A nossos sentimentos também Para poder Compartilhar Esses sentimentos Com a criança Ainda que eles Nos pertençam Mas ele pode ser Compartilhado Para a criança Entender Que nós também Somos seres De sentimentos Assim como elas E elas vão então Aprender também A falar Sobre esses sentimentos Da palavra Que elas sentem Bom E aí A gente pode se pensar E aí Eu até queria Que vocês colocassem Aqui no chat Se vocês se interessarem A gente pode conversar Um pouquinho Depois da minha apresentação O que vocês acham Acerca De quando Que a gente pode Começar A ter escutativa Com os nossos filhos Com o empenho Ou com as crianças Pela nossa volta Vocês acham Que é só Quando tem A linguagem Já propriamente dita Ali Depois dos dois Três anos de idade Vocês acham Que não Só quando Meu filho Estiver adolescente Que aí eu vou poder Praticar essa escutativa Ou vocês acham Que é assim Então Refletindo sobre isso A gente pode pensar A partir de que idade Eu posso colocar Praticar o exercício Da escutativa Praticar esse exercício De conexão E respeito Mútuo Entre cuidadores Filhos E eu coloco Que é a partir Desse instante Então Não interessa Exatamente Se meu filho Tem meses Ou se ele Já é adolescente Ou se ele tem Três, quatro, cinco Seis anos de idade A cada nova Descoberta Da criança Da fase da criança Ela é assimilada E acomodada Também Com o que a criança Já conhecia antes No mundinho dela E esse mundinho Ele vai se tornando Cada vez mais amplo Gradualmente As relações Vão se formando E as coisas Começam a fazer Mais sentido Na cabeça da criança Mas eu coloco Às vezes Até para as mães Para os cuidadores Para os pais Enfim Converse com a criança Com o seu bebê Desde a barriga Desde o momento Sobre seus sentimentos Sobre como é que você Está se sentindo Como é que foi Aquele dia para você E não raramente É relatado Sobre Claro Pelas mães Como a criança Às vezes um dia Está chutando mais Porque ela está mais Desgastada Está mais estressada E não diferente Quando a criança nasce A gente pode praticar Isso desde sempre As ferramentas mentais Que vão mudar Para essa construção Da escutativa Conforme vai mudando A faixa etária E conforme vai mudando Também os estímulos O desenvolvimento cognitivo Ele vai se desenvolvendo E vai tendo também O nascimento ali O desenvolvimento Das quatro etapas Que eu vou apresentar Então para vocês Na escutativa Então como é que eu posso Trabalhar a escutativa Por exemplo No meu bebê Que tem um ano de idade Ele não me responde Ele não me responde Com palavras Sim, ele não responde Com palavras Mas muito provavelmente Ele vai responder Com emoções Um chorinho Um riso Alguma expressão Ali no seu rosto No seu corpo E quando a gente Dá espaço Para não só ouvir Como escutar A gente também dá espaço Para a gente poder Fazer uma leitura corporal A gente não está A gente está prestando Mais atenção Naquela pessoa A gente está Apojando melhor Aquela pessoa Então para além Do que ela me diz Em palavras Eu posso observar Também o que o corpo Dela me diz Então no bebê De 0 a 2 anos de idade Que a gente tem A fase sensório-motor Que está super explorando O mundo Está começando Os reflexos Os movimentos As suas sensações Então pega muita coisa Na mão Tem aquela fase De pegar na mão E jogar no chão Então está comendo Joga comida no chão Ou quer catar Um negócio no chão E colocar na boca Então essa fase É bastante característica Sobre essas ações Já ali na fase Dos 2, 7 anos Que a gente tem A fase do Pré-operatório simbólico A gente já começa Então a ter o domínio Da linguagem Isso sim Não é exatamente Certinho Tem crianças Que começam A falar muito cedo As crianças Que começam a falar Um pouquinho mais tarde Tudo bem Mas ali a gente começa Então a ter o domínio Da linguagem A gente começa a ter Também a característica Do egocentrismo Afinal A criança nessa idade Ela está vivendo As suas experiências O mundo Através do que ela viveu E ela está construindo Isso através Do que ela está vivendo Então não por acaso Por exemplo Às vezes a criança Ela dá voz Nesse mundo da fantasia Um pouquinho também A serem inanimados Então assim Nesse ato Do egocentrismo Às vezes quando ela faz Alguma coisa Não foi exatamente ela Foi o cachorro Ou foi a flor Ou foi a mão dela Que ela é dissocia Do corpinho dela Então é muito interessante Observar esse processo também E dar voz Ao que a criança A fantasia Da criança está trazendo Para a gente Então ela tem Essa confusão Entre realidade e fantasia Muito provavelmente Vocês já viram Uma criança Que se machucou E aí ela bateu Por exemplo O pézinho na calçada A gente fala Poxa que calçada boba Vamos Briga com a calçada Essa calçada Não vamos passar mais aqui A criança vai Briga com a calçada Então assim Ela muda um pouco No meio Ela briga Entre realidade E fantasia E tem um pensamento Muito intuitivo Então O exemplo ali Do não fui eu Foi minha mão Minha mão Por exemplo Quando ela bate Quando ela faz Uma coisa errada É porque ela vive Num mundo do faz de conta É um desafio Para nós adultos Entrar nesse mundo mesmo Quando a gente está Com um tempinho do relógio A gente quer andar A gente quer brincar Só em meia hora Ou a gente quer fazer Uma tarefa E estar de olho na criança E a gente não pode Exatamente se dedicar E ter esse olhar a tudo Dos 7 aos 12 anos Então a gente tem Um operacional concreto Já tem a capacidade Melhor de empatia Então tira um pouquinho Da fase do egocentrismo Tem um raciocínio Mais lógico Então as operações Matemáticas Por exemplo Os raciocínios lógicos Por exemplo Daquela pergunta O que pesa mais Um quilo de algodão Ou um quilo de ferro Então assim As crianças já tem Um pouquinho mais De dimensão Para responder Uma situação dessa Aprende com apoio De experiências concretas Foco mais no presente Então tem menos A fuga à realidade Menos à fantasia E estabelece conceitos Aí Relacionamento Conceitos E aprendizados Também Então é aqueles momentos Entendi o que está acontecendo Entendi esse conceito Entendi essa operação Matemática A vida vai dando Mais sentido Nessas operações Mais concretas E por fim A gente tem então A fase A partir dos 12 anos Que é Operacional Informal A famosa fase Do pré-adolescente Adolescente Que é Para todos Um desafio Mas é muito interessante A gente poder também Dar esculta ativa E dar esse processo Para esse adolescente Poder falar Sobre sentimentos Poder expressar O que ele está sentindo Sentir confiança No lar Com seus cuidadores Para ele poder contar Alguma coisa Que está acontecendo E eu acho que é sobretudo Também nessa fase Que os adolescentes Eles querem outros grupos De pessoas De amigos Às vezes confiam mais Às vezes até na mãe De um colega Do que tem a própria mãe Do que tem o pai Mas a gente poder dar vazão A essa rede de cuidadores Para que a criança Ou adolescente Que possa ter Esse processo Discutativo Dentro dos seus lares Dentro dos seus ambientes Então quando a gente Abre um canal Para a gente poder Ceder espaço Para que a criança Para que o jovem Se expresse O contato com a empatia Então pode acontecer De maneira mais direta Então a gente pode Levar essa experiência Adiante Criando um novo ciclo De respeito Um novo ciclo De empatia Para ir praticar Esse conceito Em diversas áreas Seja no nosso trabalho Seja nos nossos familiares Com os nossos próprios pais Mesmo a gente já sendo adulto Enfim Então escutar É compreender E não significa Também concordar Com tudo Né? Às vezes alguns pais Sempre sentem dúvida Né? Os pais cuidadores Bom, Helena Mas aí eu vou Estar escutando ele Eu não falo nada Eu não chamo atenção Eu não brigo Enfim Escutar Não significa concordar Mas é você estar presente Você está ouvindo o sofrimento Você está ouvindo a demanda Do seu filho Enfim Para você poder então Depois desse processo Poder ter algum tipo De comportamento Seja, enfim Dar uma forma De ele realizar aquilo E você mostrar Como você já esteve Nesse lugar E resolver junto com ele Estar junto ao lado dele Enfim Saber colocar limites Também através Do diálogo Serve como preparação Para futuras situações Adversas na vida Da criança Então Uma situação Bastante desafiadora Para a criança É ouvir o não Né? É lidar com a frustração Então Se a criança sabe Que ela é acolhida Que ela é ouvida Que ela pode Falar naquele ambiente Ela vai Com certeza Lá na frente Lidar melhor Com as situações Adversas Pelo simples fato De ela saber Que ela pode contar Com alguém Para lidar com aquilo ali E a escutativa Pode agir Então como mediador No processo de comunicação Envolvendo também Decisões Aquilo que era Um desafio De contrariedade Então Nos exemplos Que a doutora Juliana Trouxe lá No primeiro slide dela De Ah, minha filha Nunca me ouve Ou ele sempre me responde Então Que era uma questão De contrariedade Pode ser uma possível Criação E de opiniões próprias Independentes Da criança Certa educadora E pedagogo Colocava que Não existe esse controle Sobre os nossos filhos Na verdade Não existe o controle Sobre muitas coisas Então a gente Poder refletir Sobre isso também O que é esperado Por nós Os nossos filhos E que isso Não é exatamente A realidade Que vai se apresentar Para a gente É muito importante E como que a gente Pode dar vazão Para as nossas Próprias frustrações Diante das frustrações Dos nossos filhos Também Então eu queria Deixar uma pergunta Final para vocês Para a gente Já levar o debate Aqui E as possíveis Perguntas que tiverem Qual é o maior Desafio para você Aplicar a explotativa Hoje E eles podem ser Dos mais variados Pode ser assim Não vê Eu me sinto Super sobrecarregada Dentro de casa Então Só eu fazendo A explotativa Não dá certo Porque o meu companheiro Ou a minha Companheira Ou a minha rede De Minha rede de apoio Não faz a mesma coisa Ou Por exemplo Enfim Eu acho muito difícil Quando eu me percebo Eu já estou sendo violenta Já estou colocando o dedo Enfim Queria ouvir um pouquinho De vocês Para quem se sentir à vontade Quem não quiser ligar A câmera Ou o áudio Pode escrever aqui no chat Que também Essa participação Vai ser bastante importante Para a gente Poder refletir No nosso papel Dessa explotativa Tá bom Transcrição e Legendas Pedro Negri